Olá minha gente, tudo bom com vocês? Vim trazer as novidades da The Lion, que é uma marca parceira aqui do canal. Vim trazer bastante novidade aqui, que eles estão trabalhando, gente, com a malha poliamida original e tem variedade aqui de modelos. Trabalha também, gente, com a linha Polieste. Eles agora estão com a nova administração, mudaram as modelagens, o acabamento tá impecável. Eles tem peça, gente, a partir de R$12, tem bastante variedade. O pedido mínimo é 20 peças, mas eles também estão trabalhando com varejo. A partir do dia 6 de dezembro vai estar o site disponível para quem quer comprar também no varejo. 20 peças é para os pedidos via excursão e transportadora, que é lá em Santa Cruz, as entregas, no Moda Center. Então, gente, vamos apresentar aqui toda a variedade de mercadoria aqui, de ótima qualidade. A organização da marca, que é Raíssa, já é parceira aqui do canal e a gente vai estar mostrando toda a variedade. As proteção UV adulto em polieste tá saindo no valor de R$12,00, disponível no tamanho do M até o tamanho GG. Aí tem a manga longa no valor de R$15,00, disponível do P ao GG também. A manga curta, né, de R$10,00, também, de proteção no polieste do P ao GG. E também a camiseta dry fitness com manga curta, que fica no valor de R$9,00, disponível no tamanho do P ao GG. Também tem os shorts meia-coxa no atacado, no valor de R$10,00, do tamanho único, que é o tamanho 36, mas veste até o tamanho 40. Tem os shorts de proteção, também, de R$10,00, apenas, do M ao GG. E tem a coleção de proteção, também, nos tamanhos plusais, no valor de R$15,00. Aí o varejo fica de R$20,00, gente, mas eles vão ter o site disponível para vocês. E também tá trabalhando com os tamanhos plusais, do G1 ao G3. E a coleção de proteção infantil, no valor de atacado, de R$9,00, disponível do tamanho 4 ao tamanho 12. Eles também trabalham, gente, com a malha poliamida UV adulto feminina, de R$25,00. UV adulto masculina, R$27,00. Agora são de qualidade, viu, minha gente? É malha poliamida original, viu? Tem tudo certinho, certificado, carimbo, tudo certinho. Eles também trabalham, gente, com os conjuntos de malhação, também trabalham com as calças, com os top, e eles também trabalham com aqueles casaquinhos de proteção UV, até o tamanho G1, viu, minha gente? Aí, na malha poliamida, gente, vai variar, e os valores, vocês sabem que é uma malha de ótima qualidade, né? A proteção UV original. Eles trabalham com a malha original, tá certo? Então, qualquer dúvida, vocês entrem em contato, né, com eles, pra tirar as dúvidas de vocês. Mas, tanto eles têm a coleção na malha poliamida original, como também trabalha com a malha de polieste, que são as peças mais baratinhas, tá certo, minha gente? Pra vocês tirar todas as dúvidas, é só entrar em contato, que vocês vão conferir tudo aí no atacado. Tanto proteção UV polieste, como também proteção UV em poliamida. Não perde tempo, já garanta sua mercadoria, que elas têm, que eles têm bastante variedade. Tanto dos conjuntinhos fitness, tem conjunto de short e top, tem conjunto de calça, tem os casaquinhos de proteção UV, viu, minha gente? Tudo dá melhor qualidade, o acabamento impecável. É uma loja super de confiança, pode comprar, que envia tudo certinho. E eles garantem, gente, qualidade aqui pra vocês, tá certo? Então, entre em contato, viu, pessoal? Não esquece de dizer que viu pelo canal. Então, até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, pessoal! Legendas por TIAGO ANDERSON